Mudando de assunto agora, a Águas de Teresina está realizando uma edição especial do Feirão de Negociação voltado aos clientes com contas vencidas junto à concessionária. Essas negociações disponíveis aos clientes incluem descontos especiais que podem chegar até 70%. Quem vai trazer essa notícia para a gente, com mais detalhes, é a Nájela Fernandes, porque pode ser aí que muita gente que esteja assistindo a gente nesse momento estava só precisando dessa oportunidade para sanar as contas com a Águas de Teresina, né Nájela? É isso, Aline. Novamente, bom dia a todos. Inclusive, Aline, muita gente já adquiriu os descontos, já fez a sua negociação junto com a concessionária, porque o Feirão, ele teve início no mês de novembro e ele continua durante o mês de dezembro. Portanto, você que está acompanhando o Notícia da Manhã agora, tem débito junto com a Águas de Teresina, dá aí a oportunidade. Esse Feirão que oferece até 70% de descontos. Mais informações, quem vai passar para a gente agora é a Carla Dutra, ela já está aqui ao meu lado, ela é gerente comercial da Águas de Teresina. Bom dia, Carla. O Feirão, ele segue durante todo o mês de dezembro e como as pessoas podem participar? O Feirão, ele vai em dezembro, ele iniciou dia 6 de novembro e é um Feirão, é uma edição especial onde o cliente que está com dívida com Águas de Teresina, lembrando, Águas de Timão também está com essa promoção, ele pode ter até 70% de desconto e ainda fazer parcelamentos flexíveis de forma que cabem no seu bolso e ele consiga manter as contas em dia. Para ele poder participar, basta procurar uma de nossas lojas presenciais, temos 5 em Teresina e 1 em Timão, portanto CPF e a matrícula, ou os nossos canais digitais, em Teresina 0800 223 2000 e em Timão 595 888. O percentual do desconto, como a gente falou, pode chegar até 70%, mas ele vai depender de quê? Quantidade de parcelas, tamanho da dívida? Cada dívida, ela é analisada individualmente. A gente identifica lá se teve algum vazamento, a idade da dívida. Então, após essa análise, ele tem até 70% de desconto. Inclusive, esse cliente que está devendo e se ele tiver um perfil social, nesse momento a gente vai ainda fazer o cadastro dele na tarifa social. Com a tarifa social, mensalmente, ele tem 50% de desconto nas faturas. Interessante. Inclusive, essa oportunidade, como você bem destacou, essa edição especial, é justamente por conta da dificuldade que alguns clientes ainda passam em relação à crise econômica que deixou a pandemia da Covid-19 dezembro. Exatamente. A empresa, entendendo que muitas pessoas não tiveram condição de honrar com os seus pagamentos, pagar suas contas em dívida, ela lançou esse feirão para dar oportunidade e as pessoas encerrarem o ano com suas dívidas em dia e, o mais importante, ter acesso a um bem essencial que é a água tratada. Um ponto também importante, esses clientes que, porventura, não conseguiram pagar e estão usando hoje a água de forma irregular, no feirão, isso também, ele pode fazer uma autodenúncia, vai ser perdoada a multa e ele vai ter direito a esse desconto e fazer o parcelamento com os demais clientes, sem legalidade. Ou seja, quem tem multa, então, pode ser perdoado indo lá no feirão, negociando. Exatamente. Assim, eu convido a todos, né, para nos procurar, estar nos últimos dias e aproveitar essa oportunidade. Tá certo, Carla. Muito obrigada pelas informações. Para quem não conseguiu pegar aí, Aline, vamos botar as informações na tela em relação aos pontos físicos onde as pessoas interessadas que têm débito aí com a concessionária podem ir, podem levar a documentação e dizer que quer participar do feirão, adquirir os descontos e negociar. Onde é possível? No Shopping Rio Poti, através de agendamento no Espaço da Cidadania, que fica ali na Avenida Marechal, Castelo Branco, o número é 911. Também no Dirceu, no Grande Dirceu Shopping, na Avenida Deputado Paulo Ferraz, Beira Rio. Ainda na Santa Maria da Codipe, Rua Ministro Sérgio Mota, o número é 2597, no Show Automall, na Avenida João 23, número 5325, no Parque Piauí, na Avenida Prefeito Uau Ferraz, ali na BR-316, o número é 9832, e também, como a Carla citou aqui, em Timon. Essas pessoas que optarem aí pela loja física, tá aí, então, a relação dos pontos aqui em Teresina e também em Timon. Lembrando que tem um atendimento nos canais digitais, né? Podem acionar o Call Center através do número 0800-223-2000. Aline.